Boa tarde, boa noite, bom dia. Pessoal, se inscreva no canal Zé Lito Até Infinito. Se possível, deixe seu like, compartilhe, comente. Não paga nada. É verdade. Se fosse por a rua normal, você roda quatro quilômetros para dar a volta, né? Só é ruim é isso, quando acontece assim, né? De vir o carro, né? Aí você tem que dar reta, passar um por vez, né? Mas aqui é pertinho, pertinho. Para chegar no destino, é em outra vila. O cara quer vir para a contramão. Ah, meu Deus do céu. Aí, meu amigo, você é tão velho. Aí, agora vamos nós. Então, como eu ia falando, pessoal, aqui é uma saída, uma rota de fuga. Uma rota de fuga que você já economiza aí uns quatro quilômetros para dar a volta para chegar na outra vila. Antes aqui era ruim, que era muita lama, mas agora está ótimo. Ainda bem. Olha, é um riozinho aqui, ó. Se fosse água limpa, com certeza teria peixe. Mas é um rio morto. Um rio morto ou um rio morto? Fechando o último paciente. Estou meio cansadão, hein? Hoje foi pauleira. Mais um dia, graças a Deus, concluído. Com saúde. Me sentindo um pouquinho cansado porque não é fácil, não, acordar às 3h20 da manhã. Corra! Tudo isso! E agora, às 16h15. Então, é um pouquinho puxado, né? Mas, graças a Deus, tendo saúde, está ótimo. Está bom demais. Então, aqui é a travessia da Rua das Margaridas. Soberana. Passando aqui no Jardim Quarto Centenário. Para sair no Lavras. Lavras Ponte Alta e já encerrei o dia. Beleza, meu povo? Mas aí, para vocês terem uma ideia, vai sair aqui. No Avenida José Brumato. Está passando ônibus ali. Teria que subir dois quilômetros, mas dois quilômetros voltando para sair aqui. Então, certo que está ruim aqui a passagem, mas foi rapidão. Três minutinhos fizemos a travessia. Eu falo fizemos a travessia porque foi eu e vocês que vão ver esse vídeo, né? Então... É verdade. Estou sempre falando nós. Beleza, meu povo abençoado? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.